Né? Então olha lá. Começa no Lá bemol. Né? Dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Três, dois, um, três, dois, um, três, dois. Isso na mão direita. Na mão esquerda. Três, dois, um, três, dois, um, três, dois. Três, dois, um, três, dois, um, três, dois. Lá bemol menor natural. Lá bemol menor harmônica. Dois, três, um, dois, três, um, dois, três. À esquerda. Três, três, dois, um, três, dois, um, três, dois. Três, um, dois, três, um, dois, três. E A, pra terminar, Lá bemol menor melódica. Tô, três, dois, três, dois, três. Lá bemol menor. Tô, três, dois, três, dois. 1, 2, 3 3, 2, 1, 3, 2, 1 3, 2 3, 2, 1, 3, 2 1, 3, 2 1, 2, 3